Olá pessoal, aqui o professor Renato e no vídeo de hoje estarei falando um pouquinho sobre a aplicação de herbicida aqui no milho esse milho aqui é o AG1051, então estarei falando um pouquinho do princípio aqui que eu utilizei, aqui do herbicida que eu utilizei falando algumas questões aí com relação ao tempo, com relação ao tamanho de mato mostrando para vocês quando foi feito, teve chuva aqui no dia, até achei que não iria surtir efeito então esse é o conteúdo do vídeo de hoje, falando um pouquinho sobre a aplicação de herbicida aqui no milho caso você goste do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal sua inscrição é fundamental para o crescimento do canal, então não deixe de se inscrever tem muita coisa bacana aí no canal da agricultura no geral e vamos ao vídeo tudo assim, no mato, então no tempo correto aí, porque aí você utiliza menos herbicida e tem um melhor efeito porém aqui ó, depois que a gente tentou de fazer a aplicação, estou até ainda com os instrumentos aqui então estou até com a máscara aqui, bota ainda, vestido aqui ainda, aí o tempo deu uma fechada ó, pra lá, tá aberto, mas pra cá ó, deu uma fechada e deu uma fechada aqui, por 10 minutos, ou seja, né, a tendência é que não sirva, né, a aplicação do herbicida aqui pessoal, com relação a quantidade, né, de herbicida que foi utilizada aqui, nesse caso a atrazina aqui a gente utilizou 200 ml por bomba de 20 litros, então colocamos mesmo uma quantidade boa, né, para fazer a aplicação então daí, por isso também tá dessa forma aí ó, o milho tá tranquilo, visto que o 1051 aguenta tranquilamente aí é a atrazina, assim como os outros milhos também, né, então tá aqui ó, 200 ml para 20 litros de água foi essa a concentração que a gente utilizou aqui e aqui é aquela coisa, pessoal, muitas pessoas têm medo de aplicar herbicida no milho, assim como em outras culturas também porém, é aquela coisa, né, se o milho é resistente, né, se o herbicida, ele é seletivo para a cultura do milho não vai ter problema você aplicar ali, né, até V6, dependendo dos casos, até um pouquinho mais aí é, então, se é seletivo, você pode estar aplicando sem problemas, né aqui ó, a gente fez a aplicação há dois dias atrás, né, então se você pegar aqui o milho tá aqui, uma, duas, três, tá abrindo a quarta folha, ou melhor, tá aberta a quarta folha já então em V4, sem problemas aí, o milho tá ok a atrazina, é, não tem problema aqui para boa parte dos milhos é, nesse caso aqui, é, milho é G1051 tá dessa forma aí, o capimzinho vem morrendo aqui também melancia toda queimando, o matinho todo morrendo e olha que aqui, né, foi lavado a chuva, assim que eu finalizei, a chuva veio uma chuva de 10 minutos, chuva forte aqui, deu uma lavada boa eu até achei que não iria ter nenhum efeito aqui na plantação, mas aqui você chega na plantação tá toda amarela é, o matinho, então é, e o milho tá dessa forma aí, ó show de bola, verde, tranquilo é, próxima semana aqui a gente vai fazer outros tratos aqui fazer a aplicação de ureia, fazer a aplicação de inseticida segundo a aplicação, o tempo tá bom, chovendo bastante aí é, formação do tempo, está para vir mais chuva aí é aquela coisa, né, onde foi feita a aplicação, tá toda, ó amarelo, o mato vem morrendo então é aquela coisa, muitas pessoas têm receio de fazer a aplicação mas deixando aqui como observação, né você escolhendo um herbicida que seja seletivo para a cultura do milho você pode estar aplicando ali até o V6 é, dependendo do caso, você aumenta um pouquinho mais é, depois disso não é interessante você aplicar também para evitar, é, fito na plantação então você buscar conhecimento é fundamental, né você escolher aí os herbicidas que você vai estar aplicando é, é fundamental milho vem bacana, tá bonito desenvolvendo bem e aí logo mais com os próximos cuidados aqui próxima semana vai ficar top de linha aqui o tempo tá ajudando, graças a Deus vou ser um plantio de sequeiro e é isso, né herbicida tá aí é, pra gente justamente economizar tempo porque é aquela coisa, nas correrias de área aí às vezes é muita coisa pra você fazer tem uma coisa aqui, tem uma coisa ali é um plantio aqui, um plantio ali não tem tempo de você passar a inchada é, então aqui a gente passou o herbicida fizemos isso aqui em meio dia é, então os meio hectares aqui foi feito em meio dia o mato vem morrendo aí dois dias depois mesmo tendo sido lavado pela chuva e aqui futuramente depois da aplicação de uréia aqui que será feito aqui nesse milho aí é a hora de fazer um canteirinho no pé dele se for o caso puxar um pouco de terra aqui de um canto pra outro aqui como foi aplicado só a trazina a trazina ela vai segurar aqui e como o solo tava úmido que é o ideal ela vai segurar aqui em torno de uns 15 dias 20 dias a semente de algum mato que venha também então mesmo que venha chover aí com frequência não vai ter esse problema durante aí esses 15, 20 dias mais ou menos então caso a gente veja que será necessário depois da aplicação de uréia a gente vai puxar um canteirinho puxar aqui rapidinho daqui do meio para o pé da planta para deixar essa planta um pouquinho mais firme justamente para o alongamento dele porque aqui ele já está estabelecido aí depois da uréia aqui agora pronto aí vai só crescer crescer e aquela coisa logo mais aqui tá fechando então o mato quando vir algum mato aqui a planta já vai estar fechando então ela não vai ter esse problema né de o mato né competir com o milho que é isso que muitas pessoas deixam acontecer né deixa acontecer de o mato competir com o milho aqui deu uma falhada boa foi a parte que foi plantada seco aqui né que faltou chuva a primeira parte aqui que foi plantada então nasceu essa parte todinha igual a parte que foi plantada por último né então tá tudo a mesma coisa aqui mas tá aí tá bacana tá bonito desenvolvendo bem o mato aqui tem a melancia aqui deu uma queimada boa e tá aí o milho desenvolvendo bem plantio de sequeiro plantio depende apenas do tempo da chuva e o tempo graças a Deus tá um tempo bom o tempo tá ajudando então é aquela coisa tendência é que venha mais água aí e aqui com os próximos cuidados aqui esse milho vai ser top de linha vai sair bacana pelo menos aí nas próximas semanas pra futura a gente não sabe porque vai depender do tempo aí mas tá aí bacana demais milho já tá engrossando o caule tem pés mesmo que já tava bem grossinho então logo mais aqui já sabe e é aquela coisa uma planta dessa aqui queimou superficial mas esse mato aqui ele não vai morrer embaixo tá até os olhos tranquilos aqui porque não vai morrer já tem semente aqui em cima tamanho dele tá acima então é aquela coisa não é recomendado aplicar o herbicida justamente quando o mato tá muito grande então muitas pessoas cometem esse erro então vai segurar a sementeira que vem no solo e esse matinho todinho vai dar uma queimada nele aqui contida nele aqui aí tá todo amarelo dessa forma aqui então aplicado aqui justamente com o mato no tamanho ideal um mato ou outro que nasceu primeiro esse aí vai ficar mas aí não vai ter problema grande maioria vai morrer aí com essa aplicação do herbicida nesse caso aqui apenas a atrasina muito bacana esse é o conteúdo do vídeo de hoje até o próximo vídeo abraço